Então vamos começando os nossos estudos sobre o tópico 4 do capítulo 9 do livro Não temas o mal e hoje nós vamos falar sobre a personalidade que opta pela retirada, pela ausência, como uma alternativa para que ela possa finalmente alcançar a serenidade que ela tanto deseja. Vamos ver como é que isso acontece. Para começar nós precisamos nos lembrar um pouquinho de como nós fizemos o nosso processo, a nossa tríade de agressividade, submissão e retirada. E hoje nós vamos olhar para essa parte da tríade, a parte da personalidade que se retira da vida para poder dar asas ao seu orgulho e a sua vontade obstinada de resolver as coisas da maneira que ela acha que são corretas. E então ela vai para a vida de uma forma específica, mas isso não significa dizer que essa forma específica não tenha contato com a ferida infantil. Vamos ver como é que foi isso. Essa criança muito provavelmente teve pais que não sabiam muito bem como estar na vida, como eles se sentiam meio desorientados. É como que se eles vendessem um papel de serem pobre coitados. Ou seja, eles eram bonzinhos, mas eram perdidos, não sabiam muito bem o que fazer com uma família, com as responsabilidades da família, com os filhos. E tudo isso dava uma sensação de pena. É como que se fossem vítimas. Esses pais davam pena de ver, eles não se organizavam. E eles se tornavam também impossíveis de serem ajudados. Ou seja, eram pessoas que tinham um trabalho para fazer, mas que não conseguiam com facilidade fazê-lo. E então, faltou para essa criança uma certa sensação, que seria dada por esses pais, de haver coerência, de existir uma sensação de segurança na vida. Faltou organização, faltou que essa criança conseguisse ter uma sensação de que ela podia se organizar. Uma certa objetividade, dizer agora é isso, agora é aquilo, essa é a hora disso, é a hora daquilo. Uma certa praticidade, um certo horário, um ritmo. E, portanto, essa criança perdeu uma característica extremamente importante na vida infantil, que é o espelhamento. Uma característica de dizer, ah, ok, eu existo. Essa pessoa que está à minha frente, que é forte, poderosa, ela consegue me dar limites, me dar continência para que eu possa estar no mundo de uma forma segura. Nada disso essa criança recebeu. E então, ela começa a querer inventar uma solução para isso. E essa solução, então, acaba sendo partindo de um lugar de orgulho. Ou seja, se esses pais não fazem as coisas que deveriam estar sendo feitas, então é como se eu fizesse melhor, é como se eu soubesse fazer melhor. E, portanto, eu vou para uma característica de obstinação, eu vou para uma característica de vontade. Através de uma vontade ferrenha, eu acabo mudando esse processo e, portanto, criando regras nessa casa que, para mim, elas não aconteceram. E, então, essa criança vai ao mundo querendo educar esses pais, querendo consertar esses pais defeituosos na visão dela. E ela faz isso para não ter que lidar com aquela sensação de incoerência, com aquela perda de espelhamento, com aquela sensação de não saber para onde ir. E isso, obviamente, é uma inversão de papéis. Ou seja, essa criança quer ser pai dos pais, porque os pais não oferecem para ela a contenção, a continência que ela precisa. E ela, então, acha que essa é a solução. E, logicamente, então, ela diz assim, bom, mas se pelo menos eu pudesse me manter distanciado, desmisturado, desapegado desse processo todo, dessa casa, talvez eu não fosse tão afetado como eu venho sendo. Nada me aconteceria e tudo estaria bem. Portanto, é como que se essa criança dissesse, eu posso estar a salvo e segura se isso tudo estiver acontecendo. Mas, a verdade nua e crua, que nós já sabemos e já vimos várias vezes, eu vou repetir um pouco para dar contexto, é que, na verdade, eu estou mesmo vivendo um processo de desapontamento. Eu estou vivendo um processo um processo de desamor, de sensação de não ser amado, de não ser bem recebido. Uma sensação de rejeição e abandono. E, portanto, isso é bem tratado nas palestras 72 e 73 e fazem com que eu me leve para um lugar de uma insegurança, de uma falta de confiança em mim mesmo. Portanto, essa informação que nós estudamos na palestra 83, que foi o capítulo 8 desse mesmo livro, cria o solo fértil para a criação de uma autoimagem idealizada, uma mentira sobre mim mesmo. E essa mentira sobre mim mesmo me leva a uma necessidade de dizer eu preciso me defender desse mundo hostil. Eu preciso me defender desse processo que vai me levando para um lugar onde eu não tenho tido muito sucesso de bem-estar. E isso é trazido na palestra 101, quando a criança começa a perceber que ela precisa de um processo de defesa. E esse processo de defesa, então, leva essa criança para criar planos, para criar soluções para que possa ser defendida da dor que ela sente, da dor emocional que ela sente. E ela, então, inventa. Se eu puder participar da vida e me manter calmo, tudo vai ficar bem. Só que é exatamente isso que ela não consegue. Ela não consegue participar da vida e manter-se calma. E, portanto, então, ela diz, bom, mas então, se pelo menos eu puder me manter distanciado, desmisturado e desapegado, pelo menos eu não serei afetada. E nada me acontecerá, tudo ficará bem e eu estarei a salvo e seguro. Então, essa é a visão infantil distorcida. No entanto, quando essa criança começa a exercer essa visão distorcida na vida, ela começa a perceber que essa mesma solução, essa mesma pseudo-solução, ela também traz dor a essa criança. E isso é muito claramente trazido na palestra 100. E mesmo assim, nessa tentativa, ela ainda percebe que o exercício dessa pseudo-solução acaba levando uma sensação de que as outras pessoas não satisfazem o que eu quero. É como se meus pais não satisfizessem o que eu queria. E, portanto, as outras pessoas continuam não fazendo isso. E isso é claramente trazido nas palestras 183 e 186, que falam sobre as crises e falam também sobre os nossos processos de causa e efeito. Então, quando isso acontece, eu acabo indo para um outro lugar, onde eu digo assim, esse negócio não está dando certo. E, portanto, na palestra 50, nós acabamos percebendo que quando isso acontece, nós intensificamos o processo. É como se se dissesse, eu não sei qual a solução. É como se eu quisesse fazer com que a minha solução precisasse ser mais bem feita. E, portanto, eu continuo persistindo nesse erro e eu, então, caio num círculo vicioso que roda indefinidamente e que, como nós já vimos várias vezes, só me traz mais dor e mais decepção e mais sensação de impotência e falta de confiança. E, portanto, aquela frase que a criança, de alguma forma, definiu, se ao menos eu pudesse me manter distanciado, desmisturado e desapegado, eu não seria afetado, nada me aconteceria e tudo ficaria bem, eu estaria salvo e seguro, começa a ganhar outros níveis de tons. Essa criança começa a ver que ela precisa adicionar alguma coisa a essa frase. Ela precisa fazer algo e, portanto, ela diz assim, portanto, eu devo sempre afirmar a minha serenidade, o meu estado de apreciação, a minha cara de paisagem. É como se eu dissesse, o mundo não me afeta. Mas essa serenidade, ela é falsa. Ela continua sendo uma serenidade que não é verdadeira. E, portanto, nesse processo, a criança apenas cria uma dualidade. Uma dualidade que vai acompanhá-la por toda a vida e que é trazida na palestra 84, que é a palestra que nós estamos estudando atualmente no livro Não Temos o Mal. Essa dualidade é assim. Se eu não for para essa saída, para essa serenidade falsa, se eu não fingir que está tudo bem, eu morro. É uma dualidade que diz que é uma questão de vida ou morte. E essa dualidade me leva para uma outra dualidade, que agora relaciona o meu estado de felicidade. Ou seja, é como se eu só seja feliz, se os meus conceitos e ideias forem mantidos, forem aceitos. Se esses pais, se essa situação, se essa vida não aceitar os meus conceitos e as minhas ideias, eu não estarei feliz, eu estarei sendo afetado, eu vou me desapontar sempre. E, portanto, eu crio uma sensação de que a única forma de eu ser feliz é lutar contra o estado de infelicidade, que é não ser afeto às coisas da vida. Ou seja, fazer com que a vida não me desaponte. E é isso claramente difícil. E, portanto, eu acabo numa dualidade que diz ou eu sou feliz ou eu sou infeliz. E, portanto, eu fico preso a esses meus conceitos e ideias como sendo a única ferramenta que eu tenho para me levar a essa felicidade. E isso é trazido com propriedade na palestra 77 do Pepper. Portanto, é como se eu fosse para o mundo olhando a situação do mundo e chegando apenas a uma sensação de incoerência. É como se a todo lugar que eu fosse no mundo eu percebo apenas incoerência. Mas eu não crio a sensação de que essa incoerência ela é decorrente da minha vivência. Então é como se eu dissesse como eu não sei que essa incoerência ela nasceu comigo eu coloco, eu vejo essa incoerência no mundo a todo momento. E eu, então, vou ao mundo querendo consertar essa sensação de incoerência que me acompanha por todos os molados por todos os momentos na minha vida. E, assim, eu vou indo para o mundo com uma sensação de existência do tipo assim as pessoas são assim mesmo. Não tem jeito. Elas são incapazes. Elas não são assertivas. Elas não são confiáveis. Essas pessoas andam pela vida como se fossem pobre diabos. Desorganizados. Desqualificados. Essas pessoas não se entendem. E nessa situação eu não percebo de que isso eu estou replicando na vida o que eu aprendi com a dificuldade dos meus pais. Mas como eu não percebo isso eu não percebo a dissociação que esse pensamento me leva. para onde eu estou indo com esse pensamento dissociativo. E com essa sensação de dissociação eu acabo indo para um outro lugar que é um lugar onde eu digo assim se eu mostrar a minha serenidade distorcida se eu fizer de conta que nada me afeta para me dar suporte a essa minha atitude base de retirada de não estar em contato com as coisas eu atingirei o meu estado de nirvana. eu serei sereno só que eu não percebo de que eu estou sendo eu estou exercendo uma serenidade mentirosa fraudulenta e eu então invento um mago em mim eu invento uma pessoa sábia em mim mas que na verdade ela simplesmente está mesmo é tentando lidar com a dor infantil de uma forma onde eu vejo o mundo com cara de paisagem. é como se eu visse o mundo sem me misturar com ele sem viver ele sem estar com ele internalizado ficando um mundo dissociado da minha realidade. Portanto, essa solução de retirada ela apenas tenta resolver algo que eu chamo de sabedoria que eu chamo de bem-aventurança que eu chamo de crescimento mas que na verdade está aqui para lidar com uma dor cuja solução que eu inventei também não está funcionando. E então eu vou para agir e olhar e perceber e atuar a minha autoimagem idealizada. O que essa autoimagem idealizada faz? Ela se controla para jamais demonstrar a angústia interna. Existe uma angústia interna eu não quero que ninguém perceba que ela existe. Então eu finjo que eu não percebo ser afetado pela confusão dos outros da vida do que é externo a mim. Eu finjo manter um certo espírito altivo. Eu estou acima desses processos. E esse espírito de altivez ele é baseado numa desconexão num distanciamento. ambos tanto a desconexão quanto o distanciamento absolutamente descabidos. Por quê? Porque de alguma forma eles não têm função eles não têm verdade nesse processo. É como se eu olhasse os outros me desconectasse das situações me distanciasse daquelas situações achando que isso é altivez mas na verdade é apenas um fingimento é apenas uma fuga. a outra coisa é eu finjo também não necessitar do amparo que eu não recebi. Ou seja de não precisar do espelhamento que eu precisava para saber quem eu era para onde eu ia o que era correto fazer. E como eu finjo que eu não necessito disso eu faço isso para poder lidar com as minhas emoções. Quais as emoções? As emoções de desamparo. E então eu finjo optar por estar desconectado e distanciado porque o desapontamento que essa sensação de desamparo me traz eu não quero perceber. Jamais deverá ser percebido. E ainda existe mais. Eu também finjo estar envolvido com o bem-estar dos outros. É como se eu dissesse se eu criar bem-estar para os outros tudo estará bem. se eu perceber que esse bem-estar existe então eu fico bem porque eu não vou estar sendo afetado. E eu então demonstro para o mundo que eu tenho soluções melhores. Que eu tenho uma sabedoria que pode resolver o problema dos outros. No entanto essa sabedoria ela está baseada no fingimento. Ela não considera a minha parte que sofre. A minha parte que está desapontada. A minha parte que de alguma forma pede suplica por amparo. E portanto nesta hora essa sabedoria é fraudulenta. E como ela é fraudulenta essa serenidade que eu tanto busco também é uma serenidade sem brilho. É uma serenidade que não vale nada. Ela é fraudulenta também. E eu então vou para a minha vida me desenvolvendo através desses erros e vou desenvolvendo algumas tendências de personalidade. Uma delas é assim eu crio uma certa independência dos outros mas é uma independência doutrinária. É como se eu dissesse para as outras pessoas eu sei qual é a verdade você não sabe mas eu sei qual é a verdade. E eu digo ainda mais eu digo assim a verdade a grande verdade não se discute. Só que o que eu esqueço é que essa verdade é minha ela não é a verdade da outra pessoa e portanto essa verdade que não se discute ela não é uma verdade de verdade e portanto essa verdade não é verdade. E portanto eu continuo dizendo assim olha eu para como eu percebo de que isso não está funcionando muito bem tem uma parte minha que sabe que essa verdade não está fazendo muito sentido para mim eu começo a defender conceitos imutáveis é como se dissesse se eu não defender esse conceito todo mundo vai perceber de que a minha verdade eu não tenho tanta certeza dela assim e portanto eu começo a deter posse sobre as coisas é como se eu tivesse que fazer posse para que eu não liberasse para que eu não deixasse as coisas fluírem por que eu não posso deixar que elas fluam porque se eu deixá-las fluir é como que se eu não tivesse mais controle sobre o meu estado de desamparo e portanto eu tenho que controlar tudo para que isso não apareça à minha frente e eu então começo a emanar um certo desapego mas é um desapego conveniente não é um desapego onde eu realmente deixo ir onde eu libero as coisas onde eu permito que as coisas sigam o seu caminho é um desapego que tem conveniência é como se eu me desapegasse das coisas para não ter que brigar com elas para não ter que me envolver com elas e portanto esse desapego conveniente ele acontece principalmente nas pessoas e nas situações do meu mundo próximo é como se eu me desconectasse do meu mundo próximo e eu só aceito ou só decido só tomo decisões se isso for seguro ou seja seguro o que? se me trouxer posse se me trouxer conveniência nesse desapego então todas as minhas decisões são condicionadas a essa capacidade que eu acho que terei de me sentir bem e de não estar encarando a minha maior dor a dor da incoerência a dor do desamparo a dor da falta de contato e de espelhamento com o mundo e eu também emando uma certa objetividade simplificada é uma objetividade rasa é uma objetividade que diz assim ah é só fazer isso mas na verdade ela se torna simplista ela não leva em consideração a complexidade que acontece para que essa objetividade não possa existir com tanta tranquilidade é como se eu também emanasse um imediatismo esse imediatismo também é protetivo do mesmo jeito que a objetividade é como se ele tivesse uma função de dizer assim olha vamos resolver desse jeito para ficar livre disso para não ter contato com isso para não ter que mexer nisso para liberar isso também eu emano uma certa intelectualidade uma certa um certo raciocínio um certo racional só que esse racional ele é raso ele não tem fundamento ele apenas tem fundamento para resolver aquele problema que está incomodando e que eu não quero entrar em contato com ele e portanto eu desenvolvo uma personalidade que ela é extremamente rasa ela é extremamente materialista ela é extremamente superficial e eu então começo a olhar para esses processos e quando eu considero alguma situação de Deus alguma situação espiritual nessa personalidade eu vou para um lado agnóstico onde eu acredito sem acreditar onde eu acredito sem me envolver onde eu acredito sem precisar tomar uma decisão de fé e portanto nessas horas eu crio uma personalidade que inventa um guru que inventa um guru cinza que inventa um guru que não tem brilho é como que se essa personalidade vendesse um papel de sabedoria mas essa sabedoria não funciona nem para ela mesma e ela então começa a perceber isso e perceber as suas falhas ou seja ela começa a dizer eu preciso desenvolver uma rigidez necessária por que que essa rigidez é necessária porque se eu não for desse jeito especificamente se eu não atender a essas minhas tendências especificamente eu vou começar a ser desmascarado e portanto eu tenho que ser rígido nesse processo eu começo a desenvolver um preconceito muito arraigado eu não quero saber exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa ou com aquela situação eu sou preconceituoso no sentido de dizer eu quero uma objetividade eu quero um imediatismo eu quero um racional que resolva esse problema eu não quero discutir as diferenças eu quero achar o meu lugar de maior facilidade eu começo eu começo a me perceber avarento de tudo por que que eu sou avarento de tudo porque na verdade eu não quero abrir mão de coisa nenhuma eu quero deter posse sobre as coisas como se essas coisas fossem possíveis de serem possuídas e portanto esse apego essa avareza ela me acompanha e ela é direcionada a tudo no meu mundo é como se eu desenvolvesse um egocentrismo atormentado e esse egocentrismo só pode ser visto ou entendido com essa figura do Smigel do Senhor dos Anéis ou seja é como se eu fosse uma pessoa que tivesse duas pessoas dentro de mim e esse egocentrismo ele funciona pra dentro e pra fora ou seja eu nunca sei se eu estou sendo egocêntrico quando eu estou tentando consertar uma pessoa lá fora quando eu estou tentando fazer com que ela haja da forma que eu acho que é correta ou se eu estou sendo egocêntrico para cuidar dessa parte minha que quer fazer um papel de mago um papel de guru pra essa pessoa pra fazer com que ela perceba de que eu sei e que ela não sabe e portanto eu fico nessa confusão entre essa criatura difícil que não sabe pra onde vai porque não teve espelhamento porque nunca foi não houve a possibilidade dela reconhecer o que era certo o que era errado não de dentro mas de fora não saber como que o mundo funciona por ter tido pais desorganizados e isso apenas leva ela a uma falsa serenidade é como se ela tentasse juntar esse guru a essa inconsistência a essa miséria humana e desse resultado nada sai a não ser uma tentativa falsa de mostrar uma certa serenidade e isso tudo acontece porque o meu foco o foco dessa criatura o foco que essa pessoa coloca no mundo sempre estará em obter a coerência que faltou para ela é como que se ela estivesse desesperadamente em seu mundo tentando achar um lugar coerente onde ela possa dizer ah assim eu me sinto mais segura e isso nunca acontece e ela então começa a ter que criar algum processo nessa imagem idealizada que faça com que ela sinta que vale a pena estar nesse mundo que vale a pena essa solução maluca que ela inventou e ela diz assim eu tenho honra de não me entregar aos apegos emocionais da vida ou seja essas emocionalidades essas coisas emocionais eu não me entrego eu percebo olho e aprecio mas não me entrego a elas então eu fico separado delas eu fico distante delas o outro orgulho que ela desenvolve é eu não quero ser afetado eu não quero ser afetado pela vida pelos outros pelos conflitos eu percebo esse esmigo que existe em mim essa coisa conflituosa que existe em mim ela existe mas eu não quero ser afetado por elas eu não quero perceber que ela existe a terceira coisa é eu quero emanar uma certa responsabilidade só que essa responsabilidade ela é rígida ela não tem flexibilidade ela é responsável de uma forma rígida eu quero emanar uma corretude mas essa corretude tem um objetivo ela é necessária eu preciso de uma contenção eu preciso de uma bíblia eu preciso de um processo de um manual de operações para que eu possa estar no mundo cobrindo a falta de espelhamento infantil que eu tive eu preciso desenvolver uma objetividade e essa objetividade começa a ser imprescindível ela se torna absolutamente necessária por quê? porque a falta dela me leva para uma sensação de inconsistência uma sensação de não saber o que fazer e nesse momento a minha falta de espelhamento começa a aparecer de novo e me leva para uma angústia e eu não quero essa angústia eu não quero lidar com os meus apegos emocionais e portanto eu crio essa situação de honra e orgulho de algo que não necessariamente é algo que alguém possa se orgulhar ou ter honra de estar emanando e então acontecem algumas situações também onde essa personalidade se percebe extremamente envergonhada ela se envergonha de necessidade de amor ou seja toda vez que tudo isso não dá certo e ela percebe de que ela está precisando ser amada ela está necessitando de amor ela fica com vergonha ela tem vergonha de precisar desse calor humano desse contato desse processo que todos nós precisamos na nossa vida ela tem vergonha de se mostrar envolvida de se mostrar inserida na vida inserida nas dificuldades da vida ela tem vergonha de se perceber sensível de se perceber emotivamente inserida no processo ela tem vergonha de se sentir afetada por algo perceber de que essa situação à sua frente a afeta a incomoda e ela tem vergonha quando ela percebe de que ela está sendo afetada ela tem vergonha de criar interdependências ela quer criar independências e portanto quando ela se percebe envolvida quando ela se percebe interdependente ela se percebe no erro ela tem vergonha ela tem vergonha de parecer estar se comprometendo ela não quer se comprometer comprometer significa dizer eu estou na mão do outro eu estou na mão dessa situação e portanto isso é perigoso porque me leva para a sensação que eu tive de falta de coerência então essas situações de vergonha elas coexistem com a sensação de honra e orgulho e quando essa personalidade então começa a perceber de que as suas tendências as suas falhas a sua sensação de honra e orgulho e a sua sensação de envergonhamento e vão acontecendo na sua vida e ela não consegue dar completa conta de tudo isso que vai acontecendo ela se sente derrotada e nessa hora ela vê essa derrota de uma forma muito desconectada é como se ela dissesse eu vou cegamente caminhar por essa derrota eu não vou aceitá-la eu vou dar explicações pelo que aconteceu eu vou explicar essa derrota eu vou mostrar a minha indignação o mundo está errado e eu fui apenas uma vítima do mundo eu vou mostrar a minha revolta sobre o que está acontecendo porque não está correto o que que significa não estar correto não está de acordo com a minha verdade auto-criada e portanto nesse momento da derrota eu apenas caminho para uma cegueira eu caminho para um lugar onde eu não quero ver a face das coisas e eu então vou para a minha vida olhando todos os meus caminhos através da negação e da resistência eu resisto ao processo eu resisto à vida eu resisto à fluidez e à indeterminação da vida eu resisto à impermanência da vida e eu então nego tudo isso como que se eu dissesse se for do meu jeito vai dar certo e eu então persisto nesse erro e eu então vou criando dificuldades eu vou criando problemas eu vou criando entregas à dualidade desse mundo e portanto eu começo a inventar algumas maneiras assim para que eu me entregue ao processo cosmológico da vida para que eu me entregue ao processo de expansão que está a favor de uma serenidade real eu digo assim se eu for extrovertido se eu me expandir eu vou acabar sendo envolvido pelo meu mundo interno e portanto eu não quero viver nesse meu mundo interno então eu finjo que eu estou vivendo nesse meu mundo interno para me retirar do mundo externo então é como se eu negligenciasse a minha natureza espiritual é como se dissesse para eu me expandir eu prefiro negligenciar essa natureza espiritual que eu tenho e ao negligenciá-la eu me retiro do mundo externo e finjo estar no meu mundo interno é como se eu dissesse eu vou para o meu lugar de mago eu vou para o meu lugar de guru eu vou para o meu lugar de serenidade mas esse lugar de serenidade é mentiroso ele é fingido ele não existe e eu então fico nessa situação eu versus o outro é como que se o outro me trouxesse toda essa dificuldade então eu quero me colocar no eu e toda vez que eu tenho vontade de ir em direção ao outro porque eu preciso também de contato afetivo porque eu preciso de relacionamentos e de amores eu então vou para esse lugar difícil de fingimento a outra dualidade que eu me insiro é quando eu me percebo evoluindo ou seja indo em direção a uma realidade melhor do que a minha eu percebo que a minha realidade montada ela teve uma função ela teve uma propriedade e portanto eu começo a perceber que eu preciso procurar novas realidades mas eu acabo dizendo assim na realidade na verdade divina ou seja naquela melhor realidade esse movimento me obriga a encarar a verdade interna mas isso encarar a minha verdade interna ainda não é possível eu não confio nisso e portanto por não confiar isso se torna inaceitável e portanto esse processo evolutivo do eu superior versus o eu inferior eu acabo quase sempre caindo na tentativa de ficar no eu inferior porque eu não aceito o risco de me perceber nessa situação onde eu aceito uma realidade diferente da minha porque se eu aceitar essa realidade diferente da minha eu vou estar em risco eu vou para uma situação onde eu tenho que encarar algo em mim que eu não quero encarar e portanto isso é muito bem colocado na palestra 218 onde nós podemos ver com muito mais clareza esse processo todo acontecendo a outra dualidade onde eu acabo me inserindo é em relação a minha energia vital e isso é trazido na palestra 172 ou seja se for necessário que eu renuncie a uma maneira desconectada e distante de ser essa maneira que eu venho fazendo se for necessário que eu renuncie a essa maneira desconectada retirada que eu venho desenvolvendo para que eu seja alguém decente e amoroso isso para mim se torna desgastante e eu também não aceito e portanto eu e o outro ficamos numa história onde dizendo assim eu não quero renunciar a estar com você e portanto se eu preciso para estar com você para aproximar de você eu então tenho que abandonar esse processo de ser decente e amoroso porque isso se torna desgastante e como eu não aceito isso eu fico nessa dualidade eu quero mas não vou eu vou mas não quero e eu fico brigando nesses dois polos a outra crença limitante na qual eu me coloco então nesse caso é eu preciso me despojar dessa coisa autocentrada que eu inventei ou seja eu preciso ir para um lugar altruísta eu preciso estar despojado de tudo isso que eu inventei para fazer isso eu tenho que talvez renunciar a minha vontade de consertar o mundo e as pessoas a minha vontade de corrigir o que está errado para que eu não seja afeto a isso a vontade de educar essas pessoas ou essas situações para que elas estejam de acordo com a minha vontade pequena do ego e portanto eu fico nessa escolha de ir nesse lado ou realmente me entregar no mundo e eu nunca saio disso porque isso se torna uma crença limitante como assim uma crença limitante toda vez que eu vou para esse lugar altruísta eu chego na sensação de que não tem jeito mesmo e eu acabo usando esse não tem jeito mesmo para voltar para cá e tentar corrigir consertar e educar a situação que acontece à minha frente isso é bem colocado na palestra 172 para quem quiser se aprofundar nesse processo então nós podemos agora começar a sintetizar tudo isso a criar um roteiro para como essa criança acaba se direcionando para o mundo ela foi uma criança que se sentiu insegura e exigida é como se ela dissesse eu me sinto exigida pelos meus pais embora os meus pais não me exijam eu me sinto exigida porque eu tenho que fazer alguma coisa para essa falta de controle para essa falta de organização e portanto eu fico insegura e para resolver esse problema eu procuro segurança e alívio ou seja eu vou para o mundo através do meu processo de crescimento no tempo e eu procuro segurança e alívio agora eu quero obter isso mas como que eu quero obter isso bom a forma que eu inventei a minha defesa a minha pseudo solução para isso foi me retirar dos processos ficar distanciado ficar desconectado ficar um observador do que está acontecendo só que ao fazer isso ao me entregar a esse processo eu acabo precisando julgar analisar administrar solucionar um monte de coisas que acontecem à minha frente e essa situação se torna bastante difícil essa retirada ela precisa ser muito trabalhada porque senão ela me afeta e portanto se ela me afeta eu não me vejo retirado e isso aqui acaba me levando para uma necessidade para obter além dessa segurança e desse alívio eu preciso obter essa autoridade essa inversão de papéis eu preciso ser mais do que a outra pessoa eu preciso desse lugar de ascensão onde essa pessoa vai salvar o meu dia vai fazer o que eu preciso e eu então me formo uma criatura egocentrada inquestionável rígida obstinada e nesse lugar eu ao invés de obter eu começo a querer roubar isso das pessoas por que que eu quero roubar? para que eu não tenha que lidar com o desconforto de estar inserido num processo que eu não tenho controle e quando eu faço isso então eu volto para a minha sensação de corrigir de consertar de educar de resolver o problema que eu já vi antes e portanto isso agora passa a tomar o lugar da minha defesa ele passa a ser a razão de todos esses meus processos e tudo isso acontece no tempo e quando eu continuo a agir dessa forma no tempo eu apenas aprendo e consolido a minha arrogância e eu olho para essa arrogância sei que ela existe esse mago esse guru que acontece em mim que sabe tudo e que quer organizar a coisa sabe que é arrogante porque também tem o smegol também tem o conflito também tem aquela criatura imprestável miserável que não sabe para onde ir e que apenas quer satisfazer ao seu egocentrismo e a sua falta de contato com a vida e eu então começo a perceber de que existe um processo acontecendo ou seja essa dor infantil que foi sentida lá atrás ela originou-se de uma falta de espelhamento de uma desorganização de uma maneira onde essa criança não sabia exatamente onde ela estava como ela se portava e portanto gerou uma certa insegurança nesse processo todo essa dor infantil ela é verdadeira ela aconteceu realmente e então essa criança inventou uma solução brilhante no entanto muito complicada onde ela diz bom mas se eu não me inserir nesse processo se eu me distanciar eu vou ter a serenidade que eu preciso só que isso não é verdade essa serenidade ela é cinza ela não é verdadeira ela é mentirosa e ela então percebe de que nessa tentativa com essa solução ela desenvolve desconexão rigidez e egocentrismo e essa desconexão essa rigidez e esse egocentrismo apenas arremeteram a um lugar arrogante e portanto agora nós temos um caminho que liga a nossa dor até aqui nós começamos a ver claramente de que a arrogância não nasceu por acaso ela nasceu como uma solução ruim que foi feita no meio do caminho que transformou o que era dor em algo arrogante em algo que gera mais dor e portanto é como que se eu pudesse agora colocar um caminho tóxico uma certa toxicidade que me leva saindo da dor infantil que é própria que digamos assim aconteceu ela agora se torna algo absolutamente inaceitável indesejável e que cria dificuldades na minha vida cria desconexão cria rigidez cria egocentrismo cria dor muito maior do que aquela dor infantil ou talvez no mínimo uma perpetuação dessa dor infantil nessa hora eu pego tudo aquilo que eu precisava de ver para lidar com a minha arrogância e jogo um véu cinza sobre aquilo ou seja eu não quero ver essa vontade de roubar o que eu não tenho das outras pessoas eu não consigo perceber que essa pseudo solução de retirar-se ela não é boa o suficiente eu então fico andando pela vida com esse véu cinza onde eu não quero ver a minha arrogância onde eu não quero ver o meu processo onde eu piorei o que eu sempre tive e então na verdade o que eu preciso fazer é olhar para essa arrogância de uma forma mais objetiva já que eu gosto de ser tão objetivo eu preciso trazer objetividade eu preciso trazer foco a essa arrogância porque é ela que está de alguma forma me desorganizando é ela que de alguma forma está trazendo e me mostrando essa incoerência na vida eu preciso olhar para ela para que eu perceba de que essa dificuldade de encontrar coerência ela é minha ela não é do mundo o mundo não é o que eu acho que ele é e eu preciso então olhar para essa arrogância e percebê-la reconhecê-la acontecendo nos meus processos poder trabalhá-la internamente olhar para dentro de mim e tentar transformá-la num outro subproduto que possa fazer com que eu perceba a coerência incoerente do mundo onde eu perceba de que essa incoerência tem função onde eu perceba de que essa arrogância que eu desenvolvi também tem função e essas funções são funções de cura e eu então começo a ter a possibilidade se eu fizer todo esse trabalho de começar a perceber coisas diferentes sobre a minha vida e enquanto eu não percebê-las eu vou continuar no erro por exemplo se eu não perceber essa arrogância que emana desse intelecto eu elejo o intelecto como sendo a única capacidade realmente importante na minha vida ou seja como que se eu acreditasse que o ímpeto e a coragem que eu preciso ter para olhar para dentro de mim criam caos e como eu acredito nisso eu pego o meu poder real o poder que eu tenho de me transformar e faço com que ele seja um poder cinza um poder que sem brilho um poder mentiroso da mesma forma eu desprezo secretamente aquelas pessoas que conseguem demonstrar as suas emoções que conseguem demonstrar os seus conflitos eu desprezo essas criaturas porque elas emanam confusão elas me lembram do meu processo de confusão interna elas me lembram do meu processo de incoerência do meu caos interno e portanto essas pessoas se tornam indesejáveis e eu desprezo essas criaturas eu acredito que expressar esse desapego através do intelecto ou seja eu usar o meu intelecto para ficar distante de todas essas emoções é melhor do que ser atropelado por elas ser atropelado por essa miríade de emoções que poderiam estar sendo sentidas mas que eu não quero me permitir a senti-las e nesse momento por evitar isso eu também evito entrar num contato com o amor real ou seja é como se eu agora olhasse o meu amor divino e fizesse dele um amor frágil um amor mentiroso um amor fraco eu acabo fazendo com que eu não consiga emanar o melhor de mim para a vida através da minha capacidade amorosa então eu fico no orgulho por me comprometer com o intelecto ou seja como se eu dissesse o meu intelecto é o melhor de mim e eu fico preso nesse orgulho fazendo com que mesmo que esse intelecto seja distorcido porque está baseado em alguma desconexão da realidade eu prefiro isso porque eu quero acreditar que o uso dessa razão desse intelecto desse motivo é absolutamente necessário e muito melhor do que eu entregar-me à verdadeira serenidade ou seja é como se eu dissesse eu quero a serenidade mas o melhor que eu posso fazer é perceber de que eu preciso colocar um pouco dessa razão dessa serenidade de maneira que ela se torne absolutamente necessária e faça com que ela passa a fazer parte do meu orgulho e portanto nesse momento essa serenidade se torna fake ela se torna mentirosa ela se torna fingida ela se torna fraca e eu também distorço a minha serenidade e portanto eu preciso olhar para esses aspectos todos e perceber de que a serenidade verdadeira ela está em perfeita harmonia com o amor e com o poder são três poderes que eu tenho dentro de mim e que eu preciso fazer uso deles de uma forma harmônica de uma forma integrada não uma forma competitiva como a que eu venho desenvolvendo e isso jamais será uma estratégia para alcançar alguma finalidade eu inventei uma estratégia de retirada para não lidar com uma finalidade que é a finalidade de me sentir afetado de me sentir desorganizado de me sentir exigido e isso então faz com que a minha serenidade não esteja em perfeita harmonia com o meu amor e com o meu poder ou seja essa serenidade nunca será um meio que me salve de alguma aniquilação que me salve de algum estado interno que me leve para algum desconforto e nem tampouco algo que se destine a realizar alguma necessidade minha essa minha necessidade de não ser afeto de não ser afetado e portanto nesse momento eu preciso olhar essa serenidade através desta ótica e também perceber de que essa serenidade quando saudável ela só poderá ser alcançada através de um processo meu de crescimento de um processo meu de amadurecimento um processo que não necessariamente passe por evitar emoções e vivências que não passe por evitar envolvimentos comigo e com as outras pessoas só esse caminho pode me levar a uma integração melhor com o amor o poder e a serenidade que eu tanto aprecio mais uma vez eu quero agradecer e deixar créditos para Moira Shaw e para Ian Risby por todo o trabalho que elas deixaram para o Pathwork elas são helpers nos Estados Unidos muito do que eu mostrei para vocês aqui foi tirado dos meus aprendizados com essas duas pessoas e também lembrar que todo esse trabalho tomou como base os ensinamentos extraídos de várias palestras do Guia do Pathwork e eu aconselho vocês a darem uma boa lida na palestra 30 na palestra 43 na palestra 77 na 83 e a 84 que nós estudamos no capítulo 8 e também estamos continuando a estudar no capítulo 9 na palestra 100 que nós vamos olhar no capítulo 10 nas palestras 172 e 218 que são muito úteis para entender esse processo evolutivo e esse processo de desenvolvimento na vida isso é o que eu tenho para mostrar hoje para vocês sobre o capítulo 9 o tópico 4 que fala sobre o estado de serenidade e o estado de retirada é claro que nós vamos continuar estudando ainda o capítulo 9 tem mais ainda um tópico a ser visto mas hoje é o que eu tenho para mostrar para vocês o que eu tenho